E agora nós vamos tocar uma música que nós fizemos sobre o litoral paulista Dia de Verão Dia de Verão Dia de Verão Pego meu praxão E vou flutuar Sobre as ondas do mar Um dia de... Eu quero ouvir! Uou, vem comigo! Uou, sobre as ondas do mar Um dia de verão Uou, pego meu praxão Uou, vou flutuar Sobre as ondas do mar A estrada é dura Uou, até barra duna Uou, e antes eu vou surfar E vou surfar E vou surfar também Que as ondas do mar Música E vou trombar minha turma, mergulhando em Puruba E vou me divertir, nas cachoeiras em Camburi E vou fazer amizade, com os doidos em Trindade E vou ter vários sonhos, na praia do sono Um dia de verão, pego meu praxão E vou flutuar, sobre as ondas do mar Um dia de verão, eu pego meu praxão E vou flutuar, sobre as ondas do mar Um dia de verão, eu pego meu praxão Um dia de verão, eu pego meu praxão E vou flutuar, sobre as ondas do mar Um dia de verão, eu pego meu praxão Sobre as ondas do mar Vou trombar minha turma, mergulhando em Puruba E vou me divertir, nas cachoeiras em Camburi E vou fazer amizade, com os doidos em Trindade E vou ter vários sonhos, na praia do sono Um dia de verão, eu pego meu praxão E vou flutuar, sobre as ondas do mar Um dia de verão, eu pego meu praxão Um dia de verão, eu pego meu praxão G.A.N. Um dia de verão, pego meu pranchão, vou flutuar sobre as ondas do mar. Queria agradecer a presença de todo mundo que está contemplando essa festa bonita aqui dos organizadores. E esse som foi o dia de verão.